Samba Me faz bem, me quer tão bem E traz também um novo viver Eu vou tentar me segurar Pra não chorar de tanto prazer A luz que me seduz vem de você A sua imensidão Fisgou meu coração Me ensina a viver Em qualquer situação Quem tem o samba na veia É mais, muito mais Eu agradeço ao meu criador A grande força dos nossos ancestrais Meu samba Samba, eu digo com prazer Inspira e tira o mal Me faz bem, me faz bem, me quer tão bem E traz também um novo viver Eu vou tentar me segurar pra não chorar de tanto prazer A sua imensidão Fisgou meu coração Me ensina a viver Em qualquer situação Quem tem o samba na veia é mais, muito mais Eu agradeço ao meu criador A grande força dos nossos ancestrais Eu agradeço ao meu criador A grande força dos nossos ancestrais Eu agradeço ao meu criador A grande força dos nossos ancestrais Eu agradeço ao meu criador A grande força dos nossos ancestrais A grande força dos nossos ancestrais A grande força dos nossos ancestrais Eu agradeço ao meu criador A grande força dos nossos ancestrais